Muito bem, Igor, de volta aqui dentro do apito final, vamos falar agora com o Léo Kondec, o Kondec faz um balanço do que foi o jogo, Léo, mais uma derrota com o Criciúma, aliás, a segunda, mas mesmo assim, uma campanha excepcional de estar fazendo vitória. É um jogo bem movimentado, de duas equipes que vêm fazendo grande campanha na competição, o Criciúma oscilou um pouco nesse momento aí da competição, que é normal, quase todas as equipes passam por isso, mas a gente sabia que seria um jogo difícil. Acho que no meu entendimento, Vitória fez um bom jogo, nós tivemos ali no primeiro tempo umas três chances claras de gol, o Criciúma teve uma que aproveitou bem o chute de fora da área do Claudinho. Segundo tempo também, nós continuamos com um bom volume de jogo, criamos boas chances com o Léo Gamalho, com o Matheus Gonçalves, Zé Hugo, infelizmente a gente não conseguiu concretizar as chances que a gente criou, mas de um modo geral, eu acho que a gente fez mais uma partida consistente na competição, claro que a gente lamenta muito ter saído daqui com a derrota, mas a gente ainda se encontra numa boa condição dentro da competição, agora é se mobilizar, trabalhar bem aí ao longo da semana, que temos mais um jogo difícil em casa contra o Guarani, diante do nosso torcedor. A gente lutou especialmente antes do gol, o Vitória com um domínio maior, o Criciúma com muita dificuldade, vocês tiveram pelo menos duas chances antes do gol, e aí depois do gol o Criciúma deu uma crescida. O Vitória acabou sentindo muito gol, o que aconteceu especialmente nessa segunda metade do primeiro tempo? É normal, a gente entrou com a proposta de tentar marcar forte o Criciúma, criamos boas situações, quando a equipe sofre um gol acaba tendo aquele momento que acaba se desestabilizando um pouco e a gente passou a ofertar a principal jogada que o Criciúma tem, que é o contra-ataque, boas jogadas, sempre atacando a última linha do adversário, é uma característica que o Criciúma tem, a gente conseguiu corrigir isso no intervalo e voltamos para o segundo tempo mais uma vez consistente. Realmente o jogo hoje é aquele tipo de jogo que a gente não tem muito o que falar, faltou aproveitar melhor as oportunidades que a gente criou. Léo, como trabalhar a cabeça dos jogadores agora para o próximo confronto, que é direto e precisa da vitória para se manter ainda tranquilo na liderança? A gente é uma competição longa, está chegando agora na reta final, a gente já vivenciou isso dentro do campeonato, de ter derrotas, é quase impossível você fazer uma Série A e uma Série B sem ter derrotas, é importante a maneira que você reage, então a gente espera mais uma vez reagir bem, trabalhar bem durante a semana, fazer uma boa preparação, estudar bastante o adversário para que a gente possa chegar forte nesse jogo contra o Guarani. Nuno Krause, do Bahia Notícias e da Rádio Salvador FM. O Vitória criou chance, não só para empatar, como para vencer o jogo. Foi a chuva que atrapalhou a tomada de decisão dos jogadores, se não foi a melhor? Ah, são situações de jogo, é claro que o piso diferente, mais escorregadia, a bola acaba ficando um pouco mais rápida, mas mérito também do Gustavo, que fez umas duas ou três intervenções ali, foi muito bem, são situações de jogo mesmo, mas de um modo geral, o mais importante é que a gente conseguiu, em uma partida tão difícil como essa, criar bastante situações de gols. Goma Guedes, da Itapuã FM, Junil Santos, do Sátio Criativo, Marcos Henrique, da Baiana FM. Pergunta se você não demorou muito em fazer as mudanças na equipe. No meu entendimento, a gente não tinha por que mudar ali no intervalo, a equipe fez uma partida muito parelha no primeiro tempo, a gente iniciou muito bem, depois que o Criciúma fez o gol, a gente se perdeu um pouco, mas a gente foi se ajustando, e voltávamos para o segundo tempo jogando bem, criando boas situações de gols, não tinha por que mexer. Às vezes, de repente, você está ganhando e a equipe não está bem, você acaba tendo que fazer alguma mudança, e nem sempre, porque está perdendo, você tem que mudar de maneira aleatória. Agora, é claro que, a partir dos 20 minutos, a gente já precisava dar um gás novo, dar uma oxigenada na equipe, assim a gente fez com a entrada do Matheus Gonçalves e do Zé Hugo. De qualquer forma, eu acho que a gente, no todo, a gente conseguiu fazer uma boa partida, faltou realmente aproveitar as chances de gols. Daniel Leal, do portal Itatiaia e CNN. Com resultado adverso, o senhor fez mudanças para tornar a equipe mais ofensiva no segundo tempo. Porém, o Vitória não conseguiu corresponder aos estímulos. A que se deve, na sua leitura, o fraco desempenho do ataque nesta noite? Eu discordo, eu não acho que a gente teve um fraco desempenho. A gente não aproveitou as situações que a gente teve. Fraco se a gente não tivesse criado situação nenhuma de gol. Nós tivemos seis chances claras ali de gols. O Gustavo foi muito bem, fez umas duas a três defesas ali milagrosas. Algumas bolas talvez a gente não fez o melhor remate. Mas a gente, no todo, a gente propôs o jogo, mesmo jogando fora de casa, contra essa boa equipe do Criciúma. Reinaldo Oliveira, da Transamérica. Com 10 no primeiro turno, a pior sequência do Vitória na Série B começou justamente com a derrota para o Criciúma. E depois vieram mais três derrotas de quatro jogos. O que fazer para evitar repetir isso agora no segundo turno? Não estou preocupado com sequência. A gente está sempre preocupado com o próximo jogo. Tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Foco agora total no Guarani. Fazer uma boa semana de trabalho. Temos aí o nosso apoio, com certeza, do nosso torcedor. Para que a gente possa fazer o dever de casa novamente. Eduardo Serra, da Rádio Metrópole FM. Qual foi a mensagem que você passou para os jogadores após o jogo de hoje? Para que a gente possa reagir o mais rápido possível. Como a gente já reagiu em vários momentos dentro da competição. Não tem que ficar lamentando muito. Pelo contrário, é trabalhar mais. Fazer uma boa semana de trabalho. Fazer as correções que a gente tem que fazer. Analisar a equipe do Guarani. Bem analisado. Para que a gente possa fazer um jogo forte lá no domingo no Barradão. Para encerrar, Anderson Matos. Do Canal Dinâmico. Qual a sua avaliação sobre a derrota de hoje? A gente já fez. Acho que o resultado injusto pelo que a equipe produziu dentro da partida. Foi um jogo muito igual. Talvez a gente teve as chances mais claras e não aproveitamos. O Criciúma aqui teve e aproveitou.